Música Fala rapaziada, eu sou o Porta R15 Gameplay, estamos juntos aqui para mais uma gameplay de Beyond Two Souls Então vamos lá Se eu não me engano, no comecinho desse capítulo eu perdi Eu esqueci de fechar, enfim, eu não vou conseguir fazer exatamente do começo desse capítulo Peço desculpa a todos os envolvidos E é isso É basicamente isso Eu estou usando um setup alternativo para jogar agora Então Eles criaram um condensador, uma máquina para abrir a fenda para o que está além Abriram uma passagem? Para o mundo do Aiden? Aconteceu alguma coisa ontem à noite, as entidades passaram pela fenda e não conseguimos desligar o condensador Todos no prédio foram mortos, nenhuma equipe de resgate conseguiu voltar Eles ligaram e pedindo sua ajuda Eu disse a eles que você era só uma criança, que era muito perigoso Mas eles sabem que só você sabe lidar com o que está além da fenda Verdade Bom, o canal tem estado parado há muito tempo Eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar Eu estou gravando ele Acho que é dia 22 hoje, não tenho certeza 22 de maio Talvez esse vídeo vai ao ar em agosto Não sei Eu resolvi jogar o jogo hoje Tentar jogar hoje Deve ser umas 5 horas da tarde Ontem passei o dia inteiro dormindo Se não quiser, é só dizer E eu levo você de volta Pisa, nós já chegamos até aqui Nós vamos até o final Seu véi cagão arrombado de merda Eu faço No computador Não, eu não estou gravando através do computador Eu estou gravando Só em ela é a única que pode passar Ela que vai resolver a porra toda Enfim Nós estamos numa situação catastrófica Como você pode ver Condensador explodiu E um monte de gente se feriu pra caralho E as entidades estão soltas por dentro do prédio O jogo está sendo gravado O condensador está no andar de baixo Você tem que encontrar a sala de controle Foi só o que me disseram Jodie As entidades na fenda não são como o Aiden São das profundezas do outro lado Não se sabe quase nada sobre elas Não sei que elas marcham pra caralho Eu estou vivendo com uma entidade E eu não sei nada sobre ela Desde que eu nasci Ela tem razão Eu entendi Não se preocupe Eu não planejo morrer hoje Eu achei que o vídeo ia ser bem pior O que está acontecendo Eu estou jogando o jogo Vendo o jogo através da tela do meu computador Pelo Remote Play do Playstation 4 O jogo está rodando na minha tela de cima E eu estou vendo o jogo na tela de baixo Por que isso? Pra eu poder ficar sentado na minha cadeira enquanto eu jogo Num setup mais agradável Pra, por exemplo, depois Talvez, quem sabe Eu gravar com um vídeo novamente Com o Facecam Eu parei de gravar de Facecam Porque eu tinha que ficar olhando pra minha tela de cima E é muito ruim jogar olhando pra tela de cima E com o Facecam É um inferno Então eu montei essa Facecam Eu estou montando esse tema Pra ver se eu posso jogar aqui na tela de baixo Funciona Eu estou sabendo Vê o que pode fazer Vê o que pode fazer Vamos abrir essa porra Eu estou gravando o jogo através do Playstation 4 Eu não estou gravando através da tela do computador Por que a qualidade fica Digeramente Fudida pra caralho Quando a gente joga Não sei se um pouco disso Eu tive que deixar a taxa de quadros Baixa Por que se eu deixar a taxa de quadros Alto Eu não consigo fazer a gravação pelo computador Mas enfim É isso Esse sistema eu estou testando Pra poder usar Facecam Então Caso eu não goste Eu vou voltar a gravar Deitado na minha cama Sem ter Facecam Pisa pra vocês Aqui um poder Canudo dela Nós vamos ver como que esse cara morreu Espero que tenha sido Com dor e sofrimento Arrombado Ficar abrindo passagem pro outro lado É coisa de babaca Vamos descer Parada restrita Assim que eu faço Se você parar restrita Na minha opinião Tinha que pelo menos Ter uma chave Uma coisa mais Tinha uns elevadores Lá no meu trabalho Que Tinha um maluco Que entrou No elevador Junto comigo Ele botou uma chave No fechador e girou E até hoje Eu quero descobrir O que que tinha naquela droga Daquele andar Que tinha que ter uma chave Pro cara entrar Tipo Eu não podia Eu nunca fui naquele andar Mas eu olhei Pro cara O cara botou uma chave Pra poder apertar o botão Daquele andar Eu tipo Tá louco meu Eu queria muito ir pra aquele andar Eu quase que não desci No meu andar Pra ver se o cara Me expulsar do elevador Vá Nada Só morte Tem lá Vá mas Min Índio Só morte Tem lá Tipo Todo Faz um Sentido do cacete O que ele falou Vamo lá Vamo Vamo guria Porra essa porra aí Que não tem mais o que fazer hoje E vamo rápido Porque né 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 Se não a gameplay Fica comprida E gameplay comprida As pessoas não olham Eu particularmente Não gosto de gameplay comprida E pra quem gosta de sustinho Nós vamos levar alguns sustos Nesse episódio Só pra vocês saberem Cara morto Cara morto Abre essa porra Que tem o demônio Atrás de ti Parece que na frente Tenta vir pelo outro lado Tenta vir pelo outro lado Tenta vir pelo outro lado Não sei o que tu tá sentindo Ah, eles estão aqui, estão sim, estão pra caralho Pra mim, conhecer o caminho é fácil Vamos, sobe! Pra mim é muito mais fácil do que pros demais jogadores Porque eu conheço o caminho Chupa sacerdote Parece que tem fogo pra caralho Agora nós vamos ficar vendo a bunda de uma adolescente Nós vamos ver a bunda da Juno Caralho, falei que a gente ia ver um monte a bunda da Juno Vamos lá O jogo salvou Parece que alguém está sendo estuprado, não é mesmo? Então parece que nós vamos encontrar as pessoas vivas Ai caralho, capeta Eu não lembrava desse susto Ele é uma vadia com câncer Não, avacalhei ainda Vai, avacalhei agora no xingamento Foi, foi Não Não, eu não quero ouvir o que esse cara tem a me dizer Eu só quero ir embora Eu não quero saber como ele morreu Não, não Não, não 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 Johnny Bigood Eu falei que era a música de Johnny Bigood, eu acho que é a mesma música de Johnny Bigood Claro que adiantava ele fazer isso Ah não, é que esse vidro é do demônio Não sei, não se corta Ninguém quer ver a bunda da Juno cortar Eu espero né, eu não quero saber porque esses caras morreram, eu só quero avançar o jogo Acho que porque os caras morreram é importante, eu não lembro Está ferido? Consegue andar? Eu não vou conseguir Calma, 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 calma Isso, atira num fantasma Bah, bah Isso aí Esse teve o pescoço levemente quebrado Vamos para o level 4 Ah, tem gente vivo ainda, está tossindo pra caralho Sabia que ia estar quente pra caralho Tão fácil de apagar um incêndio Sabia que era tão fácil apagar um incêndio Parece que a morte desse cara Não foi nem um pouco dolorosa Parece que foi de boas Eu queria ter uma morte como a desse cara Não queria não Caralho meu Tá, se eu errar ela corta a perna Se eu errar ela simplesmente não faz nada Tá, então acertei ela se corta igual Qual era a moral daquele time event Não, 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 por favor, por favor, vai embora, vai embora, tá aqui Ei, eu sou a Jodie Eu trabalho com o professor Dawkins As entidades invadiram o laboratório Criaturas das profundezas Eu consegui me esconder Mas eles estão aqui, sei que estão aqui Sabe? O galo velho Tá, tá, tá funcionando agora Você vai conseguir sair Você vai ficar aqui Mas aquelas coisas, aquelas coisas vão te matar Não, tô sozinha Nós encaramos a morte Nós encaramos a morte sozinhos Nós encaramos a morte sozinhos Parece que isso ganhou pra caralho Agora o pau vai comer É tão fácil Metade da graça se perdeu Como é que eu tiro do faço? Depois eu desculpo Esqueci que esse capítulo é longo pra cacete E a cabeça dele fora Acho que é bom você continuar aí fugindo Porque os demônios já sabem que você está aí Demônio quer sua alma Não, não, não Fica perto, tá? Isso aí, fica perto Tem poucas partes delas passando mal São na voz dela em inglês Na mesma frase ela está Uma voz e ela fala com a outra Assim tá muito fácil Vou atirar do faço Não vou errar nenhuma Eu tô dizendo que esses bichos são São de gente boa, cara São de gente boa pra cacete Bora Nem chegou na melhor parte ainda Estamos longe de chegar na melhor parte Agora é a melhor parte O condensador está perto O condensador está perto Dá pra sentir o eco do outro lado Vamos com muita calma Talvez ninguém nos veja Eu tenho que ir até a porta Pra mim descobrir que a porta não abre Pra mim daí depois ir atrás do cartão Pra abrir a porta A parte que está me doendo os nervos É que eu não tenho certeza de onde está o cartão Preciso de um cartão Droga Tá lá O cartão está perto Tá com ele ali Consegui Parece que eu não podia pegar o cartão Parece que eu não podia pegar o cartão Isso dói pra caralho Fiquei com uma peninha Anda Anda Abre o louco de merda Abre o louco de merda Eu acho que foi bem de boas Essa parte Não sei vocês Mas eu não fiquei assustado Eu acho que a gente pode repetir isso mais vezes Se não me engano Agora o pau vai comer Pra caralho Nós vamos chegar na parte Fodida dessa fase Sim nós não chegamos na parte Fodida ainda Claro que não Até o momento No jogo a gente não fez nada De muito tipo Nossa como isso é difícil Aqui começa as coisas As jogatinas mais Mais loucas Sabe Tentar desligar o negócio agora Condensador Inscritos Inscritos Condensador Pessoas que não são inscritas Se inscrevam Porque eu estava apresentando Os meus inscritos ao condensador Não pra vocês Se vocês se inscreverem Eu apresento Inscreva nessa porra lá Pelo amor Por favor Se inscreva nessa caceta Esse canal aqui é divertido A música do jogo Cara eu faço umas caras E bocas muito legais Enquanto eu estou jogando Eu preciso muito Começar a gravar com esse cara Tá de boa Você está fluindo Bah pior Eu tinha que testar Eu fazer isso Com o óculos Como eu estava Com o óculos na cara Pra ver se me Se me arde o olho Parece que não funcionou Não 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 vai funcionar Amiguinha Estou tomando culpa Pra caralho Essa merda não funciona Sério? Eu vou todo o tempo Pra descobrir Que essa merda não funciona Claro que não funciona Tia e tia Tu vai se fuder Pra caralho Vai se fuder Pra caralho Se eu chegar lá Eu acho que ele Vai ter uma chance Tu acha? Eu acho que nós Vamos todos morrer Vamos lá Ah, dói o olho Quando eu for gravar de óculos Eu boto óculos Eu tenho presente Quando eu não pretendo gravar de óculos Eu vou matar O que? Eu tenho que proteger? Tomar no cu Mas é que tu foda Deus Vamos lá 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 Isso aí Vamos matando Vamos matando As entidades do capeta O que faz todo sentido É eu matar espíritos Ah, quando tu é um espírito Faz sentido Tu matar espíritos Olha que nem homem, guria E corre de costas Eu só não sabia O que eu tinha que fazer Ali naquele momento Não tinha muito Não tinha pra onde fugir Sem mais recapitulado Sem mais recapitulado Ela usa cheat na vida Isso não tem graça Então, você vai ter que dar vamos cair aqui, meu Deus, é somente você pra tu cair isso é meio confuso essa parte, não sei se vocês acham confuso, eu acho confuso pra caralho vamos resolver todos os problemas, vai ficar tudo lindo, maravilhoso e bonito pra caralho eu tô subindo essa porra, eu tô quase chegando no centro do inferno ali pra resolver os problemas aperta o botão, aperta o botão ai caralho proteja a menininha, proteja a menininha pergidão agora sim ai capeta o kiwi está bugando impressão minha o kiwi está dando umas bugadas esquisitas Vamos, Levant. Vamos, Levant. Vamos, Levant. Aperta o botão vermelho. Parece que deu merda. O que nós aprendemos hoje, crianças? Não mexam com demônios. Deixa eu só dar uma pausadinha rápida. Esse capítulo ficou longo pra caramba. Mas ele já tá no fimzinho. As vontades de esquisita de arrotar agora. Cadê você, meu capiroto pessoal? Cadê você, espírito? Ela acha que o Aiden foi embora. O jogo assim começou, minha amiga. O Aiden não foi embora ainda. Ainda. Ele vai ficar com você. Por mais alguns episódios. Don't tell Carly. Ele tá aí, tá de boa. Que bom que eu não te perdi. Oh, tu não disse que ele era um merda? Tu não disse que tu não gostava dele? Sua vadia mentirosa do cacete. É, gosta dele sim. Parece que alguém saiu com vidro lá de dentro. Doente verde do caralho. Deve ter mandado você lá. A culpa é minha. É toda minha. Ah, meu Deus. Tive tanto medo de perder você. Não deixe eles fazerem isso de novo. Se abrirem uma passagem. Não vai sobrar nada. Exatamente. Babacão. Regra número 1. Nunca abra uma passagem para o outro lado. Parece que tem demônios do outro lado também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou longo para um caralho. Eu perdi muito tempo da minha vida fazendo esse vídeo. Não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal. E aquela porra toda que todo mundo sabe. E, meus amores, queridos do meu coração. Tchau.